Olá pessoal, hoje o time vai estar completo. E aí, vamos trabalhar, vamos trabalhar, segunda-feira. Cadê o nosso... Tantararã, 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 tantararã. Tantararã, tantararã. Sou o Tales. Bom dia, gente. Você conhece um patrão que abraça assim o seu funcionário? E aí, Tales, beleza? Tudo bom? Tudo bom, mano. Chegando na Comic Zone. Mas você é cheiroso, viu? Não sabia que eu estava cheirando assim. O Tales estava deitado. O que? O seu perfume? Não é não, aquele CK. Não, não. CK Channel. Aqui está, ó. E aí, Sr. Thiago, vai falar alguma coisa? Eu vou. Como é que eu vou fazer para levar essas caixas para o Canadá, hein, bicho? Vai vender lá, pô, capa preta. Eu vou botar na One Million Comics. E vou perguntar para o Rob. E aí, você topa vender os capa preta, velho? É hit no Brasil, velho. É hit. Menos 20 graus. Menos 20 graus. Daí você chegar aqui no calorzinho gostoso desse, porra, é muito bom, né, velho? Nossa. Aqui nós estamos fazendo uma verdadeira incursão na editora hoje, né? Nós já fizemos ontem. É, nós fizemos. Mas hoje está sendo filmado. Vamos perguntar para o Thales o que ele está fazendo. Thales, você está fazendo o quê, Thales? Por enquanto, estou falando com uma chave. No entanto... Olha isso. Não, ser ignorante, gente. Não, jamais. Mas agora eu tenho um monte de coisinha ainda para fazer. O Thales, para ser ignorante, tem que se esforçar muito. Tem que fazer um curso comigo. Não, mas só um sério agora. Hoje o que a gente vai fazer é o planejamento 2020 da editora. É. Assim, no segundo semestre, na verdade. Porque o planejamento a gente já sabe que vai publicado no primeiro semestre. E agora a gente vai sentar. A gente tem bastante novidade, né? Ontem à noite a gente começou. Mas aí o Ferreiro falou assim, não, vamos parar e amanhã a gente senta junto e anota o que a gente está falando aí, né? Porque, meu Deus, é uma usina de criatividade, né? Não, é. Foi louco, né? Então a gente vai fazer esse planejamento no segundo semestre de 2020. Falar sobre... Eu vou tentar convencer o Ferreiro a comprar umas paradas que eu estou afim aí. Eu não. A nós, né? Nós comprarmos. Mas... Mas é porque é o Ferreiro que paga, gente. Eu tenho só... Eu tenho o poder de veto financeiro e ele tem o poder de convencimento, né, mano? Porque eu vou falar para você. O cara quando começa a falar de um autor... Jesus... Ele enche o saco, né, bicho? Nossa, mano. Então... Da hora, mano. Então vamos trabalhar? Vamos fazer esse planejamento? Vamos. E a grande novidade para vocês que estão assistindo esse vídeo, nesse momento, a gente vai lançar... Vamos lá. Vamos lá.